Ah, não tô conseguindo tirar isso aqui. Tá bom assim? Caramba. Que isso? Saiu aí. Então vamos. Olha o microfone. Nada aqui. Já pôs gravar? Já. Não tá torto? É o sofá, não é? O sofá aqui atrás também caiu. O sofá tá velho. Já tem 6 anos. Tem 6 anos que a gente casou. Que cara feia! Cara feia? Ah, que bonitinha. Cara feia. Vida, eu sei exatamente o dia que eu te adicionei no Facebook. Quando foi? Dia 14 de agosto. De? 2012. Vê aí que dia que é dia 14. Depois de amanhã? Que dia é hoje? Não, mas as pessoas não vai saber que é depois de amanhã porque esse vídeo só vai semana que vem, entendeu? Então sexta-feira. Sexta-feira fez 9 anos. Sábado, sábado, sábado. Sábado fez 9 anos que eu te amo. Sábado fez 9 anos que eu te amo. Passa. Ai que vai ser passado né? Vem tia minha gatinha. Nossa, 9 anos que a gente tá junto. É quase uma década. Não é? É sim. Caramba. Vai e vem. Um quarto da minha vida eu vivi com você. Não, mentira né? Que eu não tenho 40 anos. Eu tenho 30 e poucos. Então mais de um quarto da minha vida eu vivi com você. Mais de um quarto. Isso é muito! Então vai. Vamos lá então. Um, dois, três e... Namastê. Eu sou a Natália Morgana. Eu sou o Lucas. E essa é a nossa série de 108 segundos onde eu respondo as dúvidas, perguntas e curiosidades de vocês. Isso aí. Isso aí. Estamos indo para o vigésimo episódio, ó. Número redondo. 20 já, hein? Vamos lá então? Vamos começar? Vamos. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Exatamente. Vamos tentar responder o máximo de perguntas hoje. Isso. Cronômetro na tela. Valendo! Conte duas verdades e uma mentira. Eu matava a aula para ir para a academia de Kung Fu. Eu e uma amiga batemos em três caras que tentaram agarrar a gente. A gente bateu e eles saíram correndo. E... Eu adoro assistir esportes na televisão. Boa! Que horas você medita e por quanto tempo? Eu medito de manhã, logo que a gente acorda. E, geralmente, por 15 minutos. Quem você considera o seu maior mentor dentro da ioga? Eu não tenho só um mentor. Na verdade, eu vou falar aqui três pessoas que eu admiro muito. E são pessoas que eu me inspiro também. O meu professor Gerson. O meu professor Marcos Aquino. E o professor Marcos Rojo. Boa! Qual o melhor conselho que você já ouviu? Seja feliz. Minha mãe sempre fala isso. Sogrinha. Que o que importa é a gente ser feliz. É verdade. Qual sua divindade preferida? Jesus Cristo. Porque eu acho que eu sou cristã. Então, querendo ou não, se o avião estiver caindo, não é para Ganesha que eu vou rezar. Mas, dentro do hinduísmo, eu gosto muito de Ganesha, que é o deus destruidor dos obstáculos. E também de Shiva. Shiva me dá bastante energia. Shiva é o transformador, né? Tem a energia de transformação, de destruição. Destruir aquilo que não serve mais para a gente. Qual seria o seu super poder? Determinação. Olha. Sou bem determinada. Ah, eu sou, não sou? É bastante, né? Então, eu acho que é meu super poder. Agora, voltando, a primeira pergunta. Qual era a mentira? A mentira... Tempo! Pois é, a gente ia responder agora. A mentira que eu contei lá no início é que eu adoro assistir programas de esportes. Apesar de gostar muito de esporte, eu gosto de praticar e não de assistir. Quem gosta de assistir aqui é essa pessoa aqui, ó. Fica lá o dia inteiro no Sport TV e ESPN. E eu não tenho paciência para assistir, gente. O gosto é de estar lá praticando, porque eu sou uma pessoa muito ativa. É verdade. Ela fica viva e me criticando. Ah, e é verdade que eu bati em três caras, gente. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Eu e minha amiga, a Mel, a gente estava voltando de uma balada. E três caras vieram, assim, querendo agarrar a gente. E isso, nossa, tem muito tempo, hein? Tem o quê? Uns... Uns bons anos. Uns 15 anos atrás. E a gente foi e bateu neles. Ela também fazia Kung Fu, né? A gente... Nossa, eu nem lembro como que foi, porque é tudo tão rápido. E a gente bateu neles e saímos correndo. E, graças a Deus, eles não vieram atrás da gente. Mas foi verdade. Só um bom exemplo, né? Briga e outra, matar a aula para fazer Kung Fu. É verdade, gente. Eu matava a aula. A minha escola... Já te contei, né? Já. Que a minha escola tinha o recreio com o portão aberto. Então, a gente podia sair na quadaria, lanchar, né? E eu saía para lanchar e não voltava. Eu ia lá para a academia, ó, de Kung Fu. Eu podia estar roubando, podia estar matando, podia estar usando droga. Mas eu estava lá no Kung Fu, tá vendo? Eu estava treinando, cuidando do corpo, mente e alma, desde sempre. Olha só, ensinem seus filhos, né? Mata a aula, que é melhor que matar pessoas. E bata em amiguinhos e desconhecidos, né? Era desconhecido, gente. Bata em desconhecidos quando se aproximarem. É, quem mandou os caras virem agarrar mais, gente? Não, é lógico. Tem que bater. E eles atravessaram a rua. Aí a gente atravessou a rua e eles atravessaram também. A gente atravessou e eles atravessaram. E eles vieram pegando no braço, não foi o que você falou? Não foi. E aí a gente foi, ó, bateu neles, esfregamos. Um tinha aquele mouro chapiscado, sabe? A gente sopou a cabeça de um lá, assim, no mouro chapiscado. Chutamos o outro, sei lá, nem lembro. E aí a gente saiu correndo. E eles ficaram pra casa. Acho que eles estavam só com ele. Isso foi verdade. Casei com uma menina boazinha, né? Coisa linda. É, Mel, você lembra desse episódio? Espero que sim. Foi um momento muito inesquecível pra mim. Comenta aí, Mel, se tiver mais algum detalhe. Então é isso, gente. Curta. Curta o vídeo. Comente aqui. Coloca suas perguntas pra gente responder no próximo episódio. E se inscreva no canal. Muito bem. Namastê. Obrigado, pessoal. Namastê. Até a próxima. Tchau, tchau.